Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e esse é o nosso podcast Casa na Rocha, um dos braços do ministério da nossa igreja Casa na Rocha. Pra você conhecer o nosso ministério é fácil, é só entrar no site casanarrocha.com ou o nosso Instagram e o nosso Facebook é o mesmo título Igreja Casa na Rocha. Aqui nós estamos com o nosso querido pastor Marco Aurélio Ferrari, nosso sempre amigo, querido, conselheiro e especialista aqui na palavra de Deus que nos ajuda sempre a esclarecer juntamente comigo, né? Eh esse tema tão maravilhoso, um tema que tem muito interesse na internet, hoje nós vamos falar sobre a tribulação. O tri, a tribulação, então dá um like aí, dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal, deixe seus comentários da onde você está nos assistindo e não só isso, que você continue conectado conosco, podcast Casa na Rocha, um dos ministérios da nossa igreja, Casa na Rocha, tá bom? Nosso, nosso, eh nós temos dois YouTubes agora, um YouTube da igreja, se chama canal Casa na Rocha, né? As ministrações do nosso querido Marco também estão lá disponíveis e temos o nosso canal que já de longa data, acho que desde dois mil e sete ou dois mil e treze, nós eh viemos trazendo, né? Ministrações, devocionais, muitos estudos bíblicos, mais de dois mil vídeos lá disponíveis pra você nos diversos temas da teologia, da Bíblia, das Sagradas Escrituras, estão ali disponíveis pra você no PR Giovanni, PR Giovanni, o canal daquele que vos fala aqui, o pastor Giovanni, em nome de Jesus, tá bom? Então, tem todos os aqui no link de descrição também, tem todos os nossos canais, tem todas as informações da nossa igreja, horário de culto, endereço, está tudo ali disponível pra você, vamos que vamos, hoje o tema é tribulação, tribulação, o que que significa tribulação? Tribulação é um termo bíblico, né? Que descreve o período que antecederia a segunda volta de Cristo, como comumente os escatologistas chamam, é uma espécie de período de julgamento de Deus sobre a terra, segundo a tradição cristã, ela ocorrerá na metade, né? Na metade final de um período de sete anos, a grande tribulação, e no início desses sete anos, três anos e meios iniciais, é chamado de princípio de dores, princípio de dores e logo em seguida a grande tribulação, tá bom? É um período de sete anos, três anos e meio iniciais, e três anos e e meio finais, totalizando sete anos, ou também conhecido lá em Daniel, nove de vinte a vinte e sete, como a septuagésima semana de Daniel, septuagésima semana profética, tá? Será o período mais aflitivo, né? De toda a história da humanidade, é o que nos diz o texto sagrado, e nós cremos nisso, né? Então, é, é, os quais são os principais textos que se referem a isso, alguns textos que mencionam desse período tribulacional, Mateus vinte e quatro, vinte e um, a Bíblia diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais, olha só, né, Marcos? É um período, é, extraordinário, exclusivo, né? E, e, um período terrível como nunca houve na história da humanidade. Segundo versículo, Marcos treze, dezenove, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. São julgamentos, são tribulações, são juízos terríveis que acontecerá nesse período profético de sete anos ou septuagésima semana de Daniel, conforme nos ensina Marcos treze dezenove, é um período que nunca houve e nunca jamais haverá um período como esse. Mateus vinte e quatro, vinte e dois, diz, se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E Mateus vinte e quatro, treze, diz, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. E lá no final de Apocalipse, um outro texto tremendo de guia aqui, texto-chave, pra aquilo que nós vamos mencionar, falar, ensinar pra você no dia de hoje, é Apocalipse sete, quatorze, respondi-lhe, aqui João falando, meu senhor, tu sabes, ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Tá bom? Então, são quatro versículos aqui que nos dão base bíblica pra aquilo que nós falamos. É, a teologia mesmo ensina, né, que toda doutrina bíblica, ela tem que ter, no mínimo, duas, duas citações bíblicas, né? E essa temática, né, Marcos? É uma temática, eu tava estudando um pouquinho hoje de manhã sobre isso, matemática que é vasta, tem desde lá do Deuteronômio, né, os profetas mencionam sobre isso, o Novo Testamento está cheio de citações bíblicas sobre esse período, que é conhecido como o dia do julgamento, o dia do senhor, o dia da vingança, né, então o dia do juízo, todas essas nomenclaturas são referências a esse período tribulacional e é o que nós queremos. Nós vamos então falar um pouquinho mais sobre isso, pra você, Marcos, o que é o período da tribulação? Ou o que é tribulação se alguém te perguntar sobre esse assunto? Olha, pastor, no meu entendimento, a tribulação é um período futuro, que vai, né, que vai acontecer daqui, eu creio que, há não muitos anos pra frente, em que Deus vai derramar os juízos dele e ele vai ter que executar aquele, ele, quando ele, lá em Daniel, capítulo nove, quando o anjo vai explicar pra Daniel o que vai acontecer, daí que vai surgir as setenta semanas e essa última semana que ficou pra trás, Deus ainda tem alguns propósitos que precisam ser cumpridos, então essa semana vai ser pra cumprir aqueles sete propósitos que o anjo fala pra ele, né? É, deixa eu ler aqui pra as pessoas. Isso, faz a base bíblica, que aqui o negócio é bíblia. A gente precisa saber que Deus estipulou um tempo para Israel, esse tempo foi de quatrocentos e noventa anos, dos quais quatrocentos e oitenta e três já se cumpriram, ficou ainda sete anos pra tais. Esses sete anos seria então o período que a gente convencionou chamar de tribulação, de grande tribulação, né? Então nesse período, pastor, na realidade o anjo fala assim que nesses quatrocentos e noventa anos teria que acontecer todas essas sete coisas que eu vou elencar aqui agora, mas elas ainda não aconteceram, então nesses sete anos vai servir pra que essas sete coisas aconteçam. Ou seja, um evento profético, um evento futuro que ainda não aconteceu, mas em breve acontecerá. Vai acontecerá. Aqui o anjo falando pra Daniel, né? Daniel 9, versículo 24. Setenta semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a sua santicidade. Ou seja, sobre o judeu e sobre Israel, sobre Jerusalém. Vai afetar o mundo todo? Vai, mas vai começar por lá. Para extinguir a transgressão, extinguir a transgressão, esse é o primeiro ponto. Dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, selar a profecia e ungir o santo dos santos. Então, esse período de sete anos, essa tribulação vai servir pra acontecer essas sete coisas aqui. Além de tudo que a gente já sabe, né? Que vai ser um período negro pra história do homem, né? É verdade. Mas precisa acontecer isso aqui. Mas será que esse termo tribulação, dia do Senhor, dia do julgamento, tem menção no Antigo Testamento? Nós vamos trazer pra você uma menção sobre a tribulação, esse período de sete anos proféticos, três anos e meio iniciais, três anos e meio com juízos mais intensos, finais, chamado de grande tribulação e no início, os três anos e meio iniciais, princípio de dores, a tribulação sim é mencionada na lei mosaica, né? Lá em Deuteronômio. Olha o que diz Deuteronômio 4, 29 a 30. A Bíblia diz De lá buscarás o Senhor teu Deus e o acharás, quando buscades de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a vós. Ou seja, quando a nação de Israel acampou as margens do Rio Jordão, antes de nós colocarmos um pé, antes de Israel colocar um pé sequer na terra prometida, Deus deu um resumo aqui, Deus deu só um pouquinho, Deus deu um resumo para o povo de Deus de coisas futuras que ainda aconteceriam sobre eles e o porta-voz dessa palavra profética que saiu do coração de Deus, passou por Moisés, seu servo e chegou até o povo de Israel, esta mensagem que nós falamos para vocês, ou seja, Deuteronômio já traz uma revelação desse período tribulacional, é um mapa que indicando para onde a história humana estaria se encaminhando, né? Por mais que Israel estava atravessando o Rio Jordão, adentrando ali na terra prometida, Deus já fala sobre esse evento denominado tribulação, já faz parte do itinerário original de Deus desde a lei mosaica, desde o Antigo Testamento, né? Esse processo de exortação de Moisés, a nação de Israel representa em Deuteronômio 4, 25 a 31, resumo daquilo que aconteceria a nação eleita, e a nação eleita nós sabemos, é o Israel natural, né? O Israel é de descendência mesmo, de Moisés aqui, de Abraão, Isaac e Jacó, quando eles cruzassem o Rio Jordão e se estabelecessem na terra. Essa passagem inclui o fato de que a nação seria espalhada por todo mundo, né? O que a gente chama de diáspora judaica e depois, no final do século, no início do século vinte ali, no final do dezenove, nós vemos um movimento chamado movimento sionista, onde Israel novamente, das várias partes do mundo, voltam a sua terra natal e hoje nós temos a nação de Israel. Então, essa passagem inclui que a nação seria espalhada por todo mundo, mas que um dia essa nação, a nação de Israel, se reuniria novamente. Nós vemos no Deuteronômio, logo no início aqui do Antigo Testamento, o Senhor delineando um plano futuro para Israel, que inclui, que inclui esse período chamado tribulação. Qual é a relação, Marcos, entre a tribulação e a nação de Israel, do teu ponto de vista? Pastor, eu vejo assim, no momento, Deus está preocupado, Deus tem três classes de pessoas para ele se preocupar, né? Sim. Que existe uma preocupação para Deus, mas vamos dizer assim, que ele está cuidando, né? Primeiro ele precisa cuidar da noiva, em primeiro lugar, né? Sim. Depois ele... Quando fala noiva, você se refere a o quê? Aos lavados e remédios do sangue de Jesus Cristo, aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, não apenas como Salvador, né? Salvador muita gente aceita, né? Mas é como Senhor é que é o ponto. Ou seja, a igreja, né? A igreja, a igreja, né? Então... O corpo de Cristo. As três pessoas que se preocupam, são nessas três classes. A noiva, em primeiro lugar, em segundo, os judeus e em terceiro, os gentios. No momento, a preocupação maior, ou seja, a questão maior a ser resolvida, é a da noiva. Isso se resolve com o arrebatamento da igreja. Arrebatou a igreja, a noiva já está no lugar que ela foi destinada para estar, né? Ela chega ao seu lugar. Terminado, resolvido essa questão, volta-se para o povo judeu. Aí, durante a tribulação, o Senhor vai tratar com o povo judeu. Vai afetar o mundo todo? Vai. Mas a questão principal é o povo judeu. Deus tem algo com o povo judeu, que é além da nossa compreensão, é uma promessa intrínseca entre os dois. A nós, como cristãos, cabe apenas orar e interceder pela paz em Jerusalém. É verdade. Glória a Deus por isso. É interessante também, né, Marco, que a tribulação é mencionada nos profetas, né? Sim, também. Entre elas, tem uma das mensagens mais famosas sobre essa temática, que está lá em Jeremias trinta, a partir do versículo sete, né? O tão conhecido dia da angústia de Jacó. Olha que tremendo, olha os apontamentos que a gente pode fazer através desse lindo texto da palavra de Deus. Diz assim, palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo, assim fala o Senhor, o Deus de Israel. Escreve num livro todas as palavras que eu te disse, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, de Israel e de Judá. Diz o Senhor, falos em voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. São estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vê de si, acaso um homem tem dores de parto. Olha o termo aqui, que é usado lá em Mateus 24 também. A gente também usa o mesmo termo. Dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que estão dando a luz. E por que se tornam pálidos todos os rostos? E a resposta é a grande é aquele dia e não há outro semelhante. Em tempos de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço, quebrarei os teus canzins, nunca mais estrangeiros, farão escravos deste meu povo, que servirá o Senhor, seu Deus. Jacó, diz o Senhor, não te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei, de ti, porém, não te darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida e de todo não te inocenterei. Olha só que coisa tremenda, né? Então, algumas observações tremendas desse texto, né? Nós vemos alguns sinais aqui de como vai ser esse período tribulacional relatado lá no Antigo Testamento, na época do profeta Jeremias, nós vemos que coisa linda as profecias, né? As profecias bíblicas são aproximadamente, segundo diz os especialistas, um terço do texto sagrado, vinte e oito por cento da Bíblia sagrada é textos proféticos, são escritos que só Deus que conhece o futuro poderia trazer os seres humanos de forma sobrenatural. Então, olha só as características desse período tribulacional. Primeiro, será um tempo de sorte restaurada para Israel e para Judá. Está lá em Jeremias 30, versículo 3. Segundo, será um tempo no qual Israel e Judá serão trazidos de volta para sua terra a fim de tomar em posse dela. Jeremias 30, versículo 3. É o que a gente chama de aliança palestínica, né? Uma promessa de Deus acerca de uma terra, de uma nação, numa área geográfica que Deus predeterminou para Israel. Terceiro, será um tempo de dores para Jacó. E Jacó aqui é um símbolo de Israel, do povo de Israel, do Israel nacional, das quais ele terá libertação no final. É o que nós vemos Jeremias 30, versículo 7. Depois, será um tempo único na história humana. É o que nós lemos naqueles textos iniciais ali de Marcos e Mateus. Quarto, será um tempo no qual a escravidão de Israel nacional terminará para sempre. Olha que coisa linda, Israel não será mais subjugado por qualquer nação do mundo. É o que diz Jeremias 30, versículo 8. Isso levará um tempo em que Israel servirá ao senhor e a Davi, teu rei, em Jeremias 30, versículo 9. Que coisa linda, né? Baseado nesse texto, eu creio que a gente vai ver Davi reinar aí no Jerusalém. Olha que coisa linda e é interessante que tem, né? Lá na cidade, na Jerusalém antiga, tem o castelo lá, uma torre de Davi, que hoje é um museu, né? Que tem todos os artigos lá das épocas dos grandes reis de Israel. Isso levará um tempo em que Israel também será reunido desde longe e habitará na terra em tranquilidade e sossego, sem que ninguém lhe inspire medo. Tá lá em Jeremias 30, versículo 10. Será um tempo também que serão destruídas as nações por onde Israel foi espalhado. No final desse período tribulacional é o que nós chamamos de Armagedon. Exatamente. Essa grande batalha, né? Esse texto vai ser interessante, né, pastor? Porque metade ele já está cumprido, não é isso? Porque quando quando esse texto foi escrito, Israel não era nem, né? É. Ele já foi, ele foi espalhado, agora já foi. Prazer de volta. Prazer de volta. Movimento sinistro. Mas ainda ainda está sendo apertado pelas nações ao lado. É verdade. Ele ainda não foi, as nações ainda não, 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 ainda estão querendo destruir Israel, não é isso? É, principalmente as nações árabes, né? Mas já está pertinho pra se cumprir também. Ao redor. E no final aqui será um tempo no qual Deus punirá Jacó justamente e destruirá a parte dele, ou seja, o Jacó e Nico, né? Exatamente. Que realmente não se quebranta, não leva as coisas de Deus a sério, será disciplinado, tratado e julgado pelo próprio Senhor. É o que diz Jeremias 30, versículo 11. Interessante, né? Então, é isso aí. É um tempo de tratamento de Deus com o mundo, com a humanidade. Começa Jerusalém, mas vai esparramar pelo mundo todo. Exatamente, mas vai afetar o mundo todo e principalmente é Deus tratando com Israel. Veja que Deus faz, né? Que vai destruir as nações aonde o povo foi espalhado, então não vai ser só ali. Exatamente. Se não chegar aonde o povo foi, essas nações vão ser julgadas, inclusive vieram aqui pro Brasil, né? Exatamente. Então, Deus vai tratar com o mundo todo, até porque tem judeu, igual tu falou, né? Espalhado pelo mundo todo, né? Apesar de boa parte já terem regressado pra sua terra natal, Israel. Mas ainda tem muitos judeus espalhados pelo mundo todo, né? A gente sabe disso, ok? Outro texto aqui, só que fala sobre a tribulação, é Daniel 12, de 1 a 2, tá? Nos representa outra passagem importante sobre a tribulação. Tudo isso, queridos, no Antigo Testamento. O Antigo Testamento também fala sobre esse período tribulacional. O que é chamado de tribulação, período tribulacional ou septuagésima semana de Daniel. São tudo termos intercambiáveis, né? Sinônimos, que se referem ao mesmo período profético que nós estamos mencionando. A Bíblia diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Sim. Olha que coisa tremenda. Que povo é esse? O povo de Israel. Veja que novamente a questão é o povo judeu, né? Isso, exatamente. Todo aquele que for achado escrito no livro. Que livro é esse? O livro da vida. O livro de Deus, ou seja, é o remanescente fiel de Israel. Será tratado, purificado, né? Como pelo fogo, porque o período tribulacional vai ser um período de julgamento, juízo e de purificação de Deus sobre o seu povo Israel. Muitos dos que dormem no pó da terra, no final desse período, ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. É a primeira vez que a ressurreição é tratada no texto bíblico, né? A primeira vez que ela aparece. Olha lá, tá vendo? Então, lá em Daniel. É só uma informação. Só um flash, né? As mortes ressuscitarão. Depois vocês estudem para ver como isso vai acontecer. Isso. É verdade. Uma hora que aparece, é bem interessante isso. Então, olha só, algumas características desse período aqui para a gente conversar aqui junto com o Marcão. A tribulação inclui os seguintes elementos. Segundo aqui, esse trecho pequenininho de Daniel é maior, né? Mas pegamos apenas a essência aqui. Nesse tempo se refere à sessão interior, né? De Daniel 11, 36 a 45, que é descrita muitas atividades do anticristo durante esse período tribulacional. Daniel 12, 1 menciona aquilo que ele já havia mencionado no capítulo 11. Será um tempo também que o anjo, o arcanjo Miguel se levantará, indicando que ele defenderá Israel contra os seus inimigos. Exatamente. Isso. O que que tu entende sobre isso, Marco? O pastor Miguel é um anjo que ele defende Israel 24 horas. Protege, né? Protege Israel, né? É o protetor. Então, eu já vi gente pedir que o anjo Miguel venha pra proteger uma rede firme, nada de situação, ele não vem. Tem mais o que fazer, né? De lá ele não sai. Tem uma tarefa superior, né? Ele não vai se rebaixar, né? De lá ele não sai, né? Então, vai haver essa proteção, porque senão, o satanás com os demônios dele, inclusive o príncipe da Pérsia, que é um demônio poderosíssimo destruiria Israel, né? Mas Miguel não vai deixar, ou seja, as coisas serão equilibradas. Vai ser a justiça de Deus, não a destruição de Deus, né? É verdade. A justiça de Deus. Tá tudo no controle dele. E aqui a gente vê o poder, né? Desse arcanjo Miguel, né? Uma espécie de general de Deus, né? Poderosíssimo, poderosíssimo. A função dele é proteger Israel hoje. Então, ele tá lá 24 horas protegendo Israel. Sim. E por isso que ninguém nunca conseguiu destruir Israel. Existe um protetor, um anjo protetor, o arcanjo Miguel é o anjo protetor de Israel. Lembre-se disso, aprenda isso. Então, a Bíblia também diz aqui em Daniel 12, de 1 a 2, que será um tempo de angústia como jamais ocorreu na história nacional de Israel até aquele ponto específico profético, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Será um tempo também que todos os israelitas eleitos serão resgatados. É o que a ele chama de remanescente fiel. Da mesma maneira que existe um remanescente fiel na era da igreja, na dispensação da graça e tomar que você faça parte desse remanescente fiel, assim como eu, assim como Marcos, né? Aqueles que têm procurado levar a vida cristã séria, uma vida de temor do senhor, uma vida de fé, de obediência diante da palavra de Deus, também nesse período Deus vai proteger e guardar e tratar com um remanescente remanescente fiel, que será protegido, guardado e preservado pelo próprio senhor e resgatado no final de tudo. Será também para nós fecharmos aqui um tempo seguido pela ressurreição dos israelitas salvos e dos não salvos, né? Então é tremendo esse trecho aqui da palavra de Deus, ok? E é interessante, pastor, às vezes as pessoas perguntam como que os israelitas serão salvos nesse período, né? Como que esse resgate, o que que eles precisam ser, o que que precisa acontecer para eles serem resgatados? Eles têm que entender que Jesus Cristo é o Messias, salvador deles, é isso que eles têm que entender. Não existe outra maneira, eles não vão conseguir pela Torá, não vão conseguir pelo sacrifício de animais, eles não vão conseguir dessa maneira, eles vão ter que entender que o senhor Jesus Cristo é senhor e salvador deles. É verdade. E como que isso vai ser feito? No meu entendimento, que eu sou pré-tribulacionista, a igreja não vai estar aqui para ensinar esse povo, né? Mas nós teremos nesses sete anos, nos três primeiros anos iniciais, os três primeiros anos e meio iniciais, nós teremos as duas testemunhas pregando. Isso. Qualquer dia nós vamos fazer um vídeo sobre isso, tá, Marco? Sim, vamos. Já tá chamada aí. Elas estarão pregando nesses três anos e meio iniciais, no meio dos três anos e meio elas serão mortas, depois a gente pode falar mais sobre a ressurreição delas, enfim, e depois dos três anos e meio finais fica a conta dos 144 mil que serão, que serão marcados com uma função especial de pregar o evangelho. Do reino, né? Do reino. Do Messias que está vindo. E Jesus fala em Mateus 24, esse evangelho do reino, do reino, será pregado em tudo, aí virá o fim. Então as pessoas chegam para mim e falam assim, Marco, mas o evangelho do reino não foi pregado em todo mundo ainda, Jesus não vai vir. Eu falei, não é agora? É. Uma falta de entendimento escatológico, né? Exatamente. Então, não é questão para Jesus voltar para o arrebatamento da igreja, que o evangelho do reino seja pregado a todo índio, que a pessoa fala, tem um indinhozinho lá que não ouviu falar de Jesus ainda. Não é requisito para o arrebatamento, é requisito para a segunda vinda dele em glória, aí sim. Sim. Ah, então nesse período, os judeus que aceitarem o senhor Jesus Cristo como seu salvador, entenderem que foi ele, aí vai haver a redenção de Israel sobre esse critério aí, baseado nesse critério. É interessante que lá em Sofonias também um, capítulo um, de quatorze a dezoito, também é outra menção no antigo testamento sobre esse período tribulacional. Olha o que diz Sofonias um, quatorze a dezoito, está perto o grande dia do senhor, está perto e muito se apressa, atenção, o dia do senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Sim. Olha só, aquele dia é dia de indignação, é dia de angústia, é dia de alvoroço, é dia de desolação, é dia de escuridade, negrume, dia de nuvens, densas trevas, dia de trombeta, olha as trombetas aqui. Sim. Os três juízos, né? De sete selos, sete trombetas e sete cálices da ira de Deus mencionados lá em Apocalipse. O dia da trombeta, dia de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas, torres altas aqui geralmente é um é um sinal, um símbolo dos soberbos, né? Sim. Daquilo que ele mencionou aqui, do homem poderoso, daquele que é prepotente, daquele que acha que não precisa de Deus, porque já tem dinheiro, já tem recurso, já tem uma conta cheia, já é famoso, já tem status social. Olha só, a Bíblia diz que é o dia da trombeta e de rebate contra as cidades fortes, né? Aqueles que se acham super poderosos, as cidades também soberbas, arrogantes e as torres altas, as pessoas orgulhosas e soberbas, trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos. Olha que tremendo. Como a Bíblia é tremenda, né, Marcos? Porque pecaram contra o Senhor e o sangue deles se derramará como pó e a sua carne será tirada como esterco. Olha isso. Aqui provavelmente uma menção já do Armagedom, né? Dessa grande guerra, onde a Bíblia diz que os corpos estarão. Exatamente. Durante seis meses sendo comidos pelas pelas feras do campo, né? Olha só que coisa tremenda. É interessante, ano passado eu fui pra Israel, passei no vale do Megida, assim, vi aquele vale enorme, né, gigantesco. Aí eu virei pro 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 nosso guia, né, que era um árabe, eu falei, ó, aqui é um vale profético, escatológico, é aqui que vai ser travada a batalha de Armagedom. Exatamente, inclusive o próprio Napoleão Bonaparte, quando ele esteve lá, ele falou assim, é, aqui realmente cabem todos os exércitos da terra. E é verdade, que lugar lindo, né? A esquerda, tá Nazaré, na frente, ali, a gente andando na frente, a gente chega nas praias lá do 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 mar da Galileia, né? O o o mar de Tiberíades e e e a direita ali o vale de de Megida, que coisa tremenda, lugar onde onde haverá essa batalha travada tremenda. É o dia da indignação do senhor, que pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra, e aqui é claro, todos os moradores da terra, que não se arrependerem, que não reconhecerem que Jesus Cristo, o Messias Hamashia, o Messias prometido a Israel, virá em grande glória, estabelecer o seu reino milenial sobre a terra. E pra tornar o quadro mais dramático ainda, né, pastor? A gente precisa saber como como serve o senhor, que nós estaremos nessa batalha, né? Sim, exatamente, que estaremos voltando com ele em glória. É, a partir do momento, a partir do momento que nós, que nós fomos arrebatados, nós fazemos parte agora do corpo de Cristo, onde ele, né? Isso, onde o cabeça tá, a gente vai, os membros vão estar montando. Se ele tiver montado um cavalo pra essa batalha, a gente vai tá lá. Isso, isso é interessante, gente. Então, nós vamos ser arrebatados, vamos, vamos ter lá no céu, para lá, de forma paralela, né? Eh, aqui na terra vai tá rolando a tribulação, julgamento de Deus, princípio de dores e a grande tribulação, três anos e meio iniciais, três anos e meio finais. Lá no céu, vai ter o tribunal de Cristo, as bodas do cordeiro e ao final desse período tribulacional, nós estaremos voltando em glória, juntamente com Cristo, para esta peleja tremenda que é a batalha do Armagedon, para implementação, junto com o nosso senhor, salvador, o nosso mestre, Jesus de Nazaré, o seu reino milenial sobre a terra. Eu noto que a gente tem uma certa dificuldade de, até eu, né? Assim, a gente tem uma dificuldade de entender o que o a união mística da cabeça com o corpo, não é? É verdade. Às vezes eu pergunto pra Marco, mas se Jesus fizer isso, o que que a gente vai fazer? Falei assim, gente, a gente vai ser corpo de Cristo, tenta entender isso, né? O dedinho mendinho não fica perguntando pro braço o que que ele tá fazendo, né? Perguntando pra orelha o que que ela tá fazendo, né? É tudo um conjunto que age de uma maneira perfeita, os movimentos são perfeitos e o corpo de Cristo vai ser da mesma maneira, não é? É verdade. Inclusive, voltando lá naquele texto, que eu acho maravilhoso, quando falamos que Davi vai reinar em Jerusalém, o senhor Jesus Cristo, depois ele vai distribuir a igreja dele pra ser reis e sacerdotes, né? Isso. Uns vão trabalhar com ele. Pra governar com ele. eu tenho certeza que a parte de Jerusalém pra quem vai ser dado pra governar é pra Davi, mas nós vamos vê-lo governar novamente. É, glória a Deus, ele tem um lugar especial no coração de Deus. Não é à toa que Jesus é chamado de filho de Davi. Ele cumpre a aliança davídica, né? São quatro alianças que a Bíblia sagrada menciona como quatro principais alianças de Deus com os homens. Primeira aliança abrâmica, de ti serão bendita todas as famílias da terra, setu uma benção, que Deus abençoaria todas as todas as nações da terra através de Abraão e da aliança do pai da fé com o criador, com o próprio Deus, o Adonai. Segunda é a aliança palestínica, que quando Deus promete a Israel uma terra, uma área geográfica, um lugar onde Israel habitaria de forma segura, ele fez isso em parte, né? Com a tomada de Josué na terra de Canaã, mas não conseguiu tomar toda a área que Deus havia profetizado. Só vai acontecer logo no início do reino milenial, quando Jesus estiver governando e reinando na terra, essa segunda aliança será cumprida. A terceira é a aliança davídica. A partir de Davi haveria um trono e um reino que perduraria através do descendente de Davi, que é Jesus, um reino sempre eterno, um reino maravilhoso, o reino davídico desse homem segundo o coração de Deus. E a quarta aliança, a principal aliança, a aliança da qual nós fazemos parte, a dispensação da graça, a nova aliança, a aliança superior, a aliança mais abundante, extraordinária, maravilhosa que existe, que é a nova aliança firmada no sangue de Jesus. Você pode ler isso em primeira Coríntios 11, a partir do 23 ali, né? Quando Paulo está ensinando sobre a Santa Sé, ele diz, esta é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que comer e beber em memória de mim, até que eu venha. Olha que coisa linda. O judeu é o povo da promessa, aquele povo que Deus criou, como Deus fala, te catei no deserto, te cuidei de você, né? E quando você cresceu, você me rejeitou, não é isso? Rejeitou nesse sentido. Quando que o povo rejeita Deus? Quando ele rejeita Cristo, não é isso? Na cena da crucificação, na cena do balcão, quando Jesus é colocado, o judeu fala assim, que o sangue dele caia sobre as nossas cabeças e a cabeça dos nossos filhos. Então você veja bem o que que ele pediu, ele pediu uma coisa terrível ali. Sim, uma maldição, né? Ele pediu que o sangue do criador do universo, criador de todas as coisas, caísse sobre a cabeça deles. E está caindo até hoje, vai cair durante um bom tempo aí. É verdade. Então eles pediram uma coisa terrível, eles recusaram o amor de Jesus. Isso precisa ser tratado. Então às vezes a gente vê que Deus trata tão duramente o povo judeu, mas é necessário que isso aconteça, porque eles precisam aceitar que Jesus é o José deles, que é esse José que tem toda a comida, que eles agora estão passando fome. É verdade. O judeu está com fome e não sabe. É verdade. E ele tem que saber que Jesus é o José deles. Amém. Glória a Deus. Amém. Sempre lembrando que o nome hebraico de Jesus é Yeshua Ben Yosef. Jesus, o filho de José. Esse é o nome literal de Jesus em hebraico. Por quê? Porque você tinha o seu nome, filho do fulano de tal, né? E assim Jesus se chamava Yeshua, né? Que é uma derivação de José, que significa o renovo, de Josué, o senhor é a minha salvação e aí a palavra vai transliterando, vai evoluindo até chegar o nome de Jesus. Talvez as pessoas não tenham entendido o que eu quis dizer, mas o sentido de José é do Egito, tá? Isso, exatamente. De Jesus ser o José do Egito deles. Do mesmo jeito que foi para aquela, para os irmãos que 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 negaram, que negaram José e no final da história José tinha toda a comida que eles precisavam. É verdade. É assim vai ser com Jesus. Todos os descendentes dos irmãos vão estar na mão de Jesus José, que tem toda a comida que eles precisam. É verdade. Exatamente. José é um tipo, né? Um símbolo. Exatamente. Do Messias, de Jesus, de Nazaré. E o interessante que o nome de José significa renovo. Renovo. O renovo de Deus, assim como ele vai renovar Israel e preservar o remanescente fiel, também Jesus é o nosso renovo. Eis que faça nova todas as coisas, né? O tempo todo. Glória a Deus, glória a Deus, né? A gente até canta a música do Mark Sweet, renova-me, Senhor Jesus. Jesus, já não quero ser igual. Tá, outro, outro tema interessante sobre tribulação é a nomenclatura, o dia do Senhor. Além do dia de angústia de Jacó, né? Além de nós falarmos aqui sobre, eh, Daniel também fala, né? Do dia, do juízo do Senhor e tal, ou a tribulação, né? O dia do Senhor. O que que significa esse dia do Senhor? Eh, o doutor Paul Ben-War, ele resume, né? As atividades do dia do Senhor como um tempo no qual o Senhor intervirá na história humana para julgar as nações, disciplinar Israel e estabelecer seu governo e reino messiânico sobre a terra. Então, o dia do Senhor é um termo mais amplamente usado no Antigo Testamento, para descrever aquilo que nós, os crentes, os cristãos, da era da igreja, da dispensação da graça, chamamos de tribulação. Só repetindo, tribulação, período tribulacional e septuagésima semana de Daniel, são termos sinônimos e intercambiáveis, termos diferentes que se referem ao mesmo período profético, tá bom? E é interessante que esse termo, o dia do Senhor, principalmente, é mencionado em Zacarias, catorze, de um a oito, aqui nós vemos um dos trechos lindíssimos, né? Que falam sobre esse período tribulacional no Antigo Testamento, tá amados? Nós já lemos no início aqui, vários trechos de Mateus vinte e quatro, Marcos, né? Vários Marcos treze, vários textos aqui no Novo Testamento, mas estamos respaldando por toda a Bíblia, desde o Deuteronômio, Jeremias, Daniel, agora vamos falar, falamos de Sofonias também e agora Zacarias catorze, de um a oito, o texto diz, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, olha só, de novo aqui, esse evento profético no Vale do Megid, chamado de Armagedon, e a cidade será tomada e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade, então sairá o Senhor, pelejará contra as suas nações, contra as nações, como pelejou no dia da batalha, naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e é tremendo, né? Eu estive lá no Monte das Oliveiras, meu Deus, Marcos, que coisa linda, é um monte tremendo, de frente você vê os muros de Jerusalém, a mesquita de Al-Aqsa, o templo do monte, né? E todos ali, o domo da rocha, você tem uma visão assim extraordinária de Jerusalém, uma coisa lindíssima, né? Altíssimo, nos pés do monte tem o jardim do Getsemane, né? Que hoje é ali um, é um, é um seminário ali franciscano, né? Que preserva toda aquela área, tem também uma capela, mas lá de cima do monte você tem uma visão extraordinária da terra de Jerusalém, bem como tá descrito aqui, olha só, estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, por quê? Porque é Jerusalém Oriental, que hoje, né? É, é cuidada ali pelos árabes, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul, fugirei pelos vales dos meus montes, é interessante que Jerusalém é cercada de montanha pra todo lado, né, Marco? Eu não imaginava que tinha tanta montanha, Israel. Geralmente, quando a gente pensa, Israel, a gente pensa, a gente sabe que tem montanha, óbvio, mas a gente pensa que o tempo todo, né, por ser uma região na sua grande parte, desértica e tal, seriam, é, vales, né, vales e mais vales, mas não, é uma cidade, é uma região, é um país cheio de montanhas, gente, cheio de montanhas pra todos os lados, porque, olha só, fugirei pelo vale dos montes, porque o vale dos montes chegará até Azal, sim, fugireis como fugistes do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá, então virá o senhor, meu Deus, e todos os seus santos com ele, olha a menção que você fez aqui, né, Marco? Sim. Nós estaremos voltando com glória, os santos, olha a santidade, olha a importância da santidade aqui, né, Marco? Sim. Tem santidade, ninguém verá o senhor, você quer viver a vida do teu jeito, a vida toda errada, você não vai participar desse momento profético, é só aqueles que se dedicarem, se consagrarem, não tô dizendo de perfeição, porque santidade não é perfeição na condição humana, a não ser na pessoa de Jesus, mas na nossa condição de seres humanos, pecadores, tá se referindo a uma vida consagrada, uma vida dedicada, uma vida que se separa da sujeira, da imundícia desse mundo, pra que nós juntamente com Deus, o seu filho Jesus, o nosso Messias, e todos os seus santos com ele, viremos em glória, e acontecerá que naquele dia, que não haverá luz, mas frio e gelo, será um dia singular, conhecido do senhor, não será nem dia, nem de noite, mas haverá luz à tarde, naquele dia também sucederá, que correrão de Jerusalém águas vivas, olha que coisa linda, correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e a outra metade até o mar ocidental, no verão e no inverno sucederá isso, e no final diz, ajuntarei todas as nações para peleja, contra Jerusalém, Zacarias catorze dois, e então sairá o senhor, e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha, Zacarias catorze três. Interessante, Deus frisa bem que a batalha é dele, né? Exatamente. Não é uma batalha. Os israelitas que vai vencer, não. Exatamente. Nós confiamos, como a gente vai falar pra ver, mas. É, nome de Jesus, eu quero fazer parte dessa, dessa guerra extraordinária. Do lado de Jesus, né? Jamais do lado das nações ímpios que estão seguindo o anticristo, e se levantando contra Israel. Cada vez mais perto de Cristo, né, pastor? Sempre, né? Sempre, sempre. Exatamente. Outro termo usado é a septuagésima semana de Daniel, né? O que que você entende, então, dessas setenta semanas, e que relação ela tem com a tribulação no Novo Testamento, sim. Pastor, setenta semanas é uma questão tratada por Daniel lá no capítulo nove, né? Que é um texto onde ele tá muito aflito, porque ele, ele já viu que o tempo de cativeiro no, lá na Babilônia havia terminado, ele tá pedindo a Deus uma, uma resposta, e Deus vem com algo, uma profecia que vai muito além do que ele imaginava. Tem texto que ele fala que ele mesmo não entendeu, mas ele guarda, ele guarda no coração, né? Então, Deus vem revelando todo o futuro de Israel pra ele, não só aquela saída que ele estava orando, que ele queria sair dali, né? Sim. E voltar pra Jerusalém, não, Deus vem trazendo toda, 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 toda uma, a história completa do homem, do que vai acontecer dali até, até a volta de Jesus. Final do tempo, né? Depois um pouco mais, mais pra frente, ele fala, né? Então, ele, ele deixa bem claro, fala, olha, pro teu povo, já que você tá orando pelo teu povo, pelo judeu, eu decretei 490 anos, tá? Olha lá. 490 anos, eu vou tratar com vocês, eu vou resolver tudo que tem que resolver com vocês, né? Vai começar do dia que você sair daqui, o seu povo sair daqui com decretos, né? Depois a gente marca no dia que a gente for falar sobre isso, a gente fala qual decreto que é, até o príncipe, o dia que o príncipe for morto, vai, vai, vai haver um período de 69 semanas, vai ficar uma pra trás ainda, né? Isso, que é essa semana, isso, essa semana seriam sete anos que proféticos, que ainda não começaram. Por que 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 houve essa interrupção? Porque Deus teve que tratar com a igreja. Isso. Então, da cruz de Cristo, quando termina a a 69ª semana, é, com a cruz de Cristo, aquilo é interrompido para que a, 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 a igreja seja formada, que era um mistério que estava no coração de Deus, a igreja seja formada, quando a igreja estiver pronta, for arrebatada, Deus fala assim, agora você já está no seu lugar, vamos conversar de novo, judeus. Começa a contar de novo a última semana, né? A última semana começa a contar quando o anticristo aparecer no cenário mundial e assinar um contrato de paz com Israel e o resto do mundo, tá? Isso é bastante, a pessoa precisa entender bem isso. Esses sete anos finais, começa exatamente com essa assinatura do contrato. Por que? Uma aliança, né? Por que esse contrato? Porque ela é, marca a entrega do destino do judeu, e o judeu está entregando o destino dele para esse, para esse senhor. Aí Deus fala, não, é ele. Falso senhor, né? Esse senhor, esse senhor, esse minúsculo, né? Então, para esse rapaz, vamos dizer assim, ou, enfim, essa coisa. Essa coisa macabra. Então, está entregando para ele, está entregando para ele o destino. Essa assinatura, ela tem um peso espiritual muito grande, porque é essa entrega. Quando que ela acontece? No meu entendimento, logo depois do arrebatamento da igreja. Então, não é o arrebatamento da igreja que marca, no meu entendimento, o início de sete anos, mas essa assinatura de contrato. O contrato pode ser assinado um mês, uma semana, dois anos, três anos, quatro anos depois do arrebatamento da igreja. A gente não sabe. Mas não é o arrebatamento que marca, no meu entendimento, o início dos sete anos finais. Mas sim a aliança. Mas sim essa aliança. É, vários escatologistas e pré-provelacionistas acreditam que é o arrebatamento. Outros acreditam que é a assinatura dessa aliança. O arrebatamento, Jesus deixa bem claro que ele é secreto. Ele é de surpresa. Ele é, em Mateus 24, 25, ele fala isso várias vezes. Se vocês soubessem de que hora vem o ladrão da noite, vocês estariam preparados. Então, existe essa iminência do arrebatamento. A gente não sabe a hora. A gente não sabe. E nós que estudamos, se aparecer uma pessoa e assinar o contrato de paz, eu sei que é agora. Sim, é verdade. Então, perde, perde a grande característica que é a surpresa. E nós temos que tratar com essa surpresa que Jesus é muito sério ao dizer isso. Olha, é de surpresa. Estejam preparados. Se você for contratado como mordomo da casa, esteja trabalhando na hora que o patrão chega para não te pegar de surpresa. É verdade. Então, a surpresa, ela é um fator que a gente tem que levar em consideração. E se a gente for dizer, não, começou agora, eu vou saber. Começou com o contrato, eu vou saber quando o anticristo aparecer, que ele assinou, vai começar. Perde a surpresa. Ou seja, quem crê no posicionamento mesotribulacionista, ou seja, que Jesus voltará no meio da tribulação, acredita que os cristãos verão o anticristo. Isso. E quem acredita no posicionamento escatológico pós-tribulacionista, também acredita que os cristãos verão o anticristo. Como nós, tanto Marcos quanto eu, temos o posicionamento pré-tribulacionista, nós cremos que nós não veremos, né, essa, esse, esse, o anticristo, né, na sua ação, na sua intensidade plena, porque nós seremos arrebatados antes, poupados desse período terrível chamado tribulação. Tá bom? Então, quero terminar. Vai, fala. Só em relação a isso, eu já procurei, já vi várias vezes, vários textos, alguma coisa que me desse base para acreditar que a igreja passaria pela metade da tribulação, mas eu não consigo. Eu também não. Bíblicamente, né. Vejo muito mais elementos pré-tribulacionistas do que de outros. Porque Paulo fala, precisa que do meio seja tirado o Espírito Santo e a igreja para que seja revelado o iníquo. Então, o anticristo não se revelou ainda por que hoje? Ele é mãozinho? Ele tá esperando alguma coisa? Ele vai ser desmascarado pela igreja, né? Ele não pode. Se ele aparecer. Sim. De forma visível com a igreja aqui presente, né? Então, não faz sentido. Mas vamos terminar aqui com Zacarias 12 e 10, fazer os últimos apontamentos aqui sobre essa temática, é claro que seria vasta, temos que ficar horas e horas aqui falando, você teve apenas um resumo aqui desse período tribulacional, tem uma série de nuances, de detalhes que a gente vai tá falando, né, eu e o Marcos aqui nessas temáticas escatológicas, mas vamos terminar com esperança aqui, gloriosa, que tá lá em Zacarias 12 e 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei do meu espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, Jesus de Nazaré, pranteá loão, ou seja, chorarão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12 e 10 fala de um grande avivamento que acontecerá no final desse período tribulacional. Zacarias 13 e 1 também fala, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Olha aqui, palavra profética, esperançosa e extraordinária para Israel. Zacarias 14 descreve um cenário consistente com uma interpretação ainda futura desses eventos. Primeiro, a tribulação terminará com a segunda vinda de Jesus a Jerusalém para resgatar Israel, seu povo arrependido. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda, avivamento entre os judeus. A vinda do Senhor, segundo ponto, não resultará em juízo sobre Israel através dos exércitos das nações que cercarão Israel. Em vez disso, ela levará um juízo divino sobre as nações e ao resgate de Israel, o Senhor livrando Israel de forma sobrenatural. Terceiro, depois da segunda vinda, começará o que a Bíblia chama de milênio, o reino milenial, no qual Israel será abençoada nacionalmente e espiritualmente. Israel receberá Jesus como seu Messias, o que resultará em bênçãos mundiais a todas as nações do mundo, Jesus reinando a partir de Jerusalém. Então, uma conclusão de tudo aquilo que falamos, a Bíblia afirma claramente a existência desse período de tempo ainda futuro, ou seja, não aconteceu, o qual denominamos comumente de tribulação, período tribulacional ou septuagésima semana. Terá uma duração de sete anos, segundo a nossa perspectiva pré-tribulacionista, o propósito da tribulação será expurgar os judeus rebeldes, incrédulos, o que levará uma conversão nacional de Israel a Jesus como seu Messias. Mais adiante virá um tempo sobre o qual Apocalipse 3.10 diz que Deus testará os habitantes da terra e os incrédulos, a fim de demonstrar a incredulidade deles na história, não importando o que testemunhas ou circunstâncias, eles estarão expostos. Por isso, você pode dizer assim como nós, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Para finalizar, Marcos, o que você gostaria de deixar de conselho, de menção, né, de algo que Deus coloca no teu coração para os nossos ouvintes, quando nós pensamos sobre os dias terríveis que virão lá no futuro, chamado período tribulacional, tribulação ou septuagésima semana de Daniel. Fica à vontade. Passou, é o senhor, nesse finalzinho, o senhor leu o texto novamente a respeito de José e os irmãos dele. Eu acho essa passagem muito linda, assim, de um extremo significado. É, os irmãos de José representando todo o povo judeu, José representando o Jesus futuro, né? É verdade. Então, os irmãos, eles choraram amargamente quando viram José, que era o irmão que foi vendido, o irmão que eles ajeitaram, mas você, você que é o grande rei, né? É verdade. E o judeu vai reconhecer da mesma maneira, né? O senhor Jesus Cristo com o grande rei. É verdade. Depois de uma tribulação terrível, depois de passarem por muitas provações ao longo da história, a provação da tribulação, né? E nós temos esse Jesus aqui agora. É verdade. Então, irmãos, a gente tem que lutar por ele, a gente tem que manter a fé nesse nosso Jesus, novamente, par José, porque ele tem tudo aquilo que a gente precisa, né? É verdade. Nesse deserto de fome, de medo, de dias angustiosos, esse José tem todo o nosso alimento, né? Amém. Ele tocou pra nos dar, então nós temos isso, né? Amém. Então, nós temos o nosso alcance. Então, irmãos, você que escolheu, você que um dia decidiu aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não largue ele por nada, não. É verdade. Eu tô falando isso porque essa semana eu conversei com uma pessoa que eu tenho, assim, eu tenho, ao longo da da minha vida, uma estima muito grande e eu vi que essa pessoa tá fraquejando na fé, ela tá, ela tá duvidando. Fiquei muito triste por aquilo, sabe? Então, eu vi que nos dias que nós estamos vivendo, muito, a gente ainda vai ver muita gente fraquejar e que a gente não seja um desse. É verdade. Que a gente não seja um desse, porque a gente tem que falar, como Pedro, né? Como Jesus falou assim, olha, se tá difícil pra você, a porta da rua é serventia da casa, se você quiser ir embora. Ele falou assim, mas pra onde que eu vou se usar o Senhor ter as palavras de vida eterna? Amém. Pronto, a gente vai. Não é isso? Então, vamos fixar, vamos fixar o óleo nesse, nesse Jesus, que ele tem tudo aquilo que a gente precisa, ele tem tudo aquilo que o ser humano precisa, né? Desde o, enfim. É lindo, né? Glória a Deus. Marco, eu queria te agradecer pelo carinho sempre, a disponibilidade, meu Deus, vai sempre um show, né? Você aqui conosco e compartilhando comigo dessa temática tão importante da escatologia, sempre vou estar te chamando, você é muito especial pro nosso coração, tenho certeza que você que nos assistiu também foi tremendamente edificado. Não esqueça de orar pela gente, pastor Giovanni, pastor Marcos, né? Ore por nós, nós precisamos da oração de vocês e nós vamos estar orando por vocês, todos aqueles que estão em contato conosco, através das diversas redes sociais, através desse projeto lindo de pregação da palavra de Deus, a fim de chacoalhar o povo de Deus e prepará-lo para o arrebatamento da igreja, por isso nós abordamos essas temáticas que são tão complexas, né? Tão teológicas, tão difíceis, proféticas, mas que são necessárias chegar até você de forma especial, maravilhosa, através de homens sérios, homens que amam a Deus e homens que estão aqui dispostos diante de Deus a ensinarem a verdade da palavra. Vocês viram que foi pura Bíblia, né? Foi menções de vários trechos da Bíblia que falam sobre esse período tribulacional. Quer você creia ou não, quer você acredite ou não, isso vai acontecer. A Bíblia diz passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras de Jesus em Mateus 24 jamais passarão. Então é necessário que você creia em Jesus Cristo, creia na palavra de Deus, te santifique, coloque em ordem a tua casa, prepara-te para encontrares com o teu Deus, como diz o texto sagrado, coloca a tua vida em ordem diante do Senhor, busque ao Senhor numa igreja séria, numa igreja cristocêntrica, bíblica, uma igreja relacional e essa é a visão desse ministério, é a visão dessa igreja. Aqui no link de descrição embaixo, você vai encontrar todas as informações da nossa igreja, do nosso ministério, você tem à disposição também o QR Code, aí as informações, se você sentir no coração, o desejo de semear e ofertar nesse ministério, de pregação da palavra, de cuidado de vidas e tantas coisas que nós temos feito aqui, graças a Deus, que Deus abençoe você, querido. Também deixe nos comentários, suas perguntas, né? Suas indagações, o quão importante foi esse vídeo para o seu coração e ao mesmo tempo cresça, floresça, se desenvolva no Senhor, estamos à disposição de servir os irmãos sempre em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Um grande abraço, quero terminar orando pela sua vida, pai no nome de Jesus, nós estendemos as nossas mãos sobre aqueles a Deus que nos ouvem através da internet, que a tua graça venha sobre eles, que o teu poder os alcance, que a sua vida seja chacoalhada, a vida deles seja chacoalhada pelo poder de Deus, que o Espírito Santo seja aquele que convence do pecado, da justiça, do juízo, da vinda de Jesus, da seriedade do reino de Deus, ó Deus, do chamado de discipulado cristão, de tomar a cruz, de negar a si mesmo, de seguir os passos de Jesus, pai, alinha os corações com o teu coração, coloca eles no prumo de Deus, promovendo arrependimento, quebrantamento, transformação de vidas, ó Deus, que a tua igreja seja lavada pela tua palavra, chacoalhada pelo teu poder e seja preparada dia a dia para encontrar com o noivo um dia, pai, sejamos como aquelas virgens prudentes com seus cântaros, cheios do óleo do Senhor, a fim de que quando o noivo chegar, nós estejamos preparados para subir para o reino eterno, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo e nos encontrarmos com Jesus nos portais celestiais, onde ele nos receberá, pai, dizendo, sede bem-vindos, bendito dos meus, do meu, do meu pai, para o lugar que eu vos tenho preparado e Senhor, é ali que nós queremos estar contigo para todos sempre, segundo o teu perfil profético, segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós, abençoa cada ouvinte, cada irmão e irmã, ó Deus, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, aviva a tua noiva, nós te pedimos isso, de todo o coração a começar conosco, pai, faz a tua obra em o nome de Jesus, amém e amém. Quero deixar um convite também para você, não se esqueça, toda quarta-feira às 20 horas e no domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas, culto aqui na igreja Casa na Rocha, doutor Camargo, 4555, em Humoarama, Paraná, no sábado também, hoje nós temos culto de jovens às 19 horas, vem estar conosco e Deus te abençoe, em nome de Jesus, é um prazer e uma alegria estar aqui com você, tchauzinho aí, Marco, dá um tchauzinho para a galera, Deus abençoe, beijão, Deus os abençoe, amém e amém. Amém, glória a Deus.